A gente fica, ao invés de tratar da problemática do dia a dia, a gente trabalhar de temas mais abertos. Mas o que eu acho, eu continuo achando, eu não quero parecer um Ciro Gomes na vida. Nada contra ele nesse sentido, tá? Eu acho que a gente tem que ficar pensando em Horizonte. O que fazer pra gerar prosperidade, gerar classe média no Brasil? Dado que, e esse é o ponto, dado que nossa mão de obra não será uma mão de obra super qualificada pra serviços tão rápido. E a gente é um país de 200 milhões de habitantes. Como fazer isso? Então, eu acho que a indústria tem um papel ainda. Sim. Claramente tem um papel pra indústria. Ainda que a gente tenha de pensar a indústria no contexto tecnológico atual e tal. Que não é mais aquele cara que vai ficar lá apertando parafuso e tal. Mas assim, tem muita coisa pra se fazer na indústria. Então, quer dizer, cara, como é que uma Coreia do Sul conseguiu? É. Tem um... De repente os caras criam Hyundai, criam aquelas empresas todas, né? Sim. A Samsung e tal, assim. Como é que foi criado isso? E esse é o ponto. Que essas discussões que eu jogo pra galera tanto liberal que fala, não, a Coreia do Sul é um lugar muito mais aberto, muito mais liberal do que os outros. Beleza, ela é. Porque o Brasil... Ao mesmo tempo, ah, mas a galera desenvolvimentista, não, pera, mas teve o papel do Estado e teve. Então, como é que você correlaciona? Tenta pegar ali a industrialização do Vietnã e o que tá rolando agora na Índia. Tenta achar... Você vai pegar, assim, o que Vietnã tá fazendo é um troço... Vietnã é um país destruído, de terceiraço mundo, não é terceiro mundinho. É um país de terceiro mundo, detonado. E o que esses caras começaram a fazer foi... O investimento indústria, eles começaram a pegar e não é nem assim, vamos concorrer pra ganhar. Eu vou pegar a rebarba da China. Olha, eu não tenho a qualidade da China, tá? Mas você quer produzir um pouquinho mais barato e um pouquinho... Não é tão bom quanto a China, mas é bom. Vem pra cá. Sabe? A gente podia pensar tanto, mas... Aí eu acho, assim, o que falta pra gente muito é uma... É uma ambição por parte de todo mundo estar no debate público em construir esses... Essas discussões, porque ninguém tá discutindo nada. Aí tem um livro amarelo que a gente tá fazendo lá, que eu acho que a graça, vamos dizer, da brincadeira vai começar lá na... Ó, GDP... Olha a renda per capita que o Vietnã deu. Caramba, que loucura. De ultra pobre pra quase classe média aí. Cara, é assustador. E isso é industrialização. Sabe? Século XXI. Consegue pegar também produtividade, achar um gráfico de produtividade do Vietnã? Abre mais um gráfico, ó, procura, Productivity, Vietnã. Ele tá só na moeda vietnamita aqui, mas ele vai, ó, de 2015, de 97 pra 188. E... 2022. Isso tá na moeda deles, né? Mas aqui, ó, Labor Productivity. Agora pega do Brasil, como é que tá? Como é que é a nossa curva? Eu mandei pra você aí, Draxys. Eu achei, é, Ruby Bridges, lá na menina, tá? Com uma foto, a jabra aqui, ó, não. E eu não, e eu não, e a minha, meu lance é, eu não sei como com essa juventude desinteressada, como você vem descrevendo nas escolas, como aumentar a produtividade nossa, cara, assim. Cara, esse é um desafio. Esse é, é um desafio. Eu tava falando hoje à tarde aí, do dado que surgiu, que a reclamação dos professores, e a minha também, né, que é a falta de interesse e a indisciplina. Na escola, é, são os três grandes problemas, os dois grandes problemas, o primeiro eles colocaram como a desvalorização da categoria. O cara faz o primeiro uma coisa corporativista. Mas, assim, eu falei que isso não é verdade, porque, assim, se eu ganhasse cinco vezes mais do que eu ganho, e não conseguisse dar aula, ia dar no mesmo, certo? Pergunta, se você e os outros professores ganhassem três vezes mais que vocês ganham, vocês teriam uma melhora no ensino três vezes? Não. Nessa magnitude? Não, porque ele não tá relacionado com o salário. Não é exato. Entendeu? Não tá. Claro, o salário baixo faz com que a gente, é, meio que jogue a toalha, assim, né? Então, assim, você é meio que jogue a toalha. Agora, assim, o, o, no contexto que a gente tá, muito pouco depende do trabalho do professor em sala de aula dele. Ah, não, porque eu vou fazer, vou dar tudo de mim, porque aí, não, não é. Não tem, porque, assim, o problema na casa do aluno deve ser uma coisa que... O ambiente de ordem não existe, né? Então... Achou, Drax? Peraí, tô procurando aqui. Então não tem educação, se não tem... Você não achou da produtividade? Peraí. É um negócio bem fácil de botar no Google. Eu tô procurando uma comparação com o Brasil aqui. É só botar no Google. Ó, o Drax tá procurando, e vocês também procurem aí o QR Code ali pra você entrar no clube, tá? Então eu vou fazer mais uma propagandinha aqui. Você vai receber duas valetes. A valete do Senna, né? Que, mais do que uma revista em homenagem a Ayrton Senna, ela é uma reflexão sobre o símbolo do heroísmo, o símbolo aglutinador do heroísmo no Brasil, que há 30 anos que nós não vemos. Que o Senna morreu, acabou. Não tem mais. Não apareceu mais ninguém. Nem homem, nem mulher, nem nada. Poderia ter aparecido uma mulher, né, notável aí pra aglutinar esse sentimento, a gente e tal. Não tem, né? Nós tivemos aí, eu não lembro agora o nome daquela grande campeã do tênis brasileiro. Biadade? Biadade? Ah, não, a Maristra Bueno? Acho que é essa aí. E depois nós não tivemos mais ninguém. Poderia ter, né? Então poderia ter. Ó, você viu os Estados Unidos, cara? Lembrei disso por quê? Porque lá tem Serena Williams, Vênus Williams, agora já apareceu aquela Osaka, aí apareceu uma outra agora, então aquela é, é, ai cara, Coco Golf, acho que é. Então elas vão aparecendo, então eles vão produzindo gente boa nas coisas. É tanto, é tanto esportista de sucesso em série que você acaba nem, né, é bizarro. Cara, sim, é um negócio, sim, você pega no basquete, você pega no, então eles tem uns símbolos lá, então você imagina que hoje lá, o Lebron James é um grande símbolo. Cara, assim, você vem, pega no basquete, cara, você tem lá o Magic Jones, tem o Carlin Abdul-Jabbar, tem assim, aí vem o Michael Jordan, depois do Michael Jordan não tem mais ninguém. Aí vem o Kobe Bryant ali, morreu cedo, mas pô, ali encostou e tal, não sei o quê, aí ah, não, mas agora não vai ter ninguém, ah, parece um Lebron, cara, caramba, e os caras vão produzindo isso. Sim. Eles tem lá um, meios de produzir esse tipo de, de, de esportista símbolo. Sim. E a gente tá falando de esportista, porque o Senna foi um desses. Sim. E pra gente é uma coisa muito, você vê assim, ah, porque foi um, em um esporte. Um, em um esporte. O deles é uma fábrica em vários esportes, é, um, outro, 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 a gente não fala de atletismo, natação, brrrr, não tem, aí os caras falam aqui no Brasil de escola de tempo integral, e você não tem programa de esportes nas escolas de tempo integral, zero, as escolas não tem, mal tem quadra, aí não tem uma piscina, tinha que ter um complexo de educação pra você fazer uma escola de tempo integral, ela não vai ficar 10 horas lá dentro, mas ele vai fazer natação, ele vai ter música, aliás, tem um documentário que vale muito a pena ver, que tá no Disney Plus, que é o The Last Repair Shop, a última loja de concertos, que é uma, é uma, não sei se é Los Angeles, que é uma loja que conserta instrumentos musicais e doa pra crianças da escola pública. Cara, assim, espetacular, 40 minutos, é um documentário, média metragem, chorei no negócio, muito bonito, e aí você mostra, tem as crianças falando e tal, então, cara, assim, eu toquei fanfarra, eu sou da época que tinha concurso de fanfarra direto e tal, eu toquei corneta em si, toquei corneta em mi, e depois toquei trompete numa banda marcial também por um tempo, depois comecei a beber e larguei. Mas eu te falo um negócio, você falou que instrumento musical e esporte, cara, são duas coisas que... Ah, não tem, então como é que você quer, entendeu? Não adianta, instrumento musical, assim, música, esporte, cara, é fundamental pra educação. Fundamental. É tão óbvio, é tão óbvio. Não, por que que os americanos não são tão bons em música? Porque os caras estudam música na escola. Todo mundo. Todo mundo. Quando eu estive na Suécia, é isso, assim, todo mundo estuda música na escola, é uma coisa comum, a ideia de você, tipo, aculturar a criança, né, a criança... Na Itália, assim, você vê que cada país tem uma... Na Itália, a merenda na escola é uma delícia. Eles mostram como a criança aprende a comer comida normal desde pequena, né, não tem... Não é igual nos Estados Unidos. Então, assim, cada um, a pessoa vai aprendendo algum tipo de coisa muito ligada à própria cultura, então... Sim, então, assim, cena, certo? Ele é esse símbolo que a gente precisa reconstruir essa cultura que gere essas pessoas, que não seja o... Nós paramos de falar dele, né, graças a Deus, mas que não seja o Oruan. Pior que ele voltou pra pauta, né? Que não seja o Oruan, pelo amor de Deus, entendeu? Que não seja um Bolsonaro, um Lula, uma Janja, mas que haja um símbolo real que seja capaz de unir as nossas intenções, os nossos anseios e tal. Então, ó, essa revista é sobre isso, tá? E a do Musk, lógico, falando de tecnologia. E no clube você ainda vai ter acesso ao bate-papo que eu fiz com o Pedro Palota, que ficou espetacular. Então, ó, entre no clube pra receber essas duas valetes aqui, tá? E ter acesso a um conteúdo extraordinário, tá? Então, venha, venha para o clube e nos ajude e se ajude, sobretudo, né? E aí, você achou ou não? Não achou não, Drax? Eu achei esse daqui do crescimento da produtividade. Você vê que o do Vietnã aqui, é aqui, ó, growing rate. Você vê que de 2009 pra frente, ó, só explodindo. O Brasil... É, o Brasil, ele tem, assim, ele conseguiu uma proeza, que é ter uma produtividade decrescente na era da tecnologia. Cara, que coisa maluca isso. É muito louco, cara. Isso é muito louco, é uma... E assim, e aí ninguém dá o verdadeiro peso ao problema. É assim, é um... É um ultra problema. É um ultra... Porque olha só, a gente não tem mais o bônus demográfico. Ou seja, tá nascendo menos gente, as pessoas estão ficando velhas. Essa pessoa mais nova, com baixa produtividade, vai ter que pagar as contas da mais velha? Não vai fechar essa conta. Falei ontem disso aí. O negócio da previdência, né? Que o governo já tá falando. Ih, ó, acho que vai ter que... Reformou em 19. Pois é. Estamos em 24... A reforma da previdência, daqui... Nem vai falar de reforma em 10, 15 anos. Faz 5 anos e já estão desesperados. Já estão desesperados. Os caras já estão falando, ó... Vai ter que mexer isso aí, senão vai colapsar, hein? Ó, porque tal... E aí, como é que você vai fazer com o tipo de previdência maluca que existe no Brasil, né? Só um exemplo aí, ó, da foto que eu falei. Tem esse exemplo aí. E a moça ali ia tá me xingando. Cara, olha, olha que louco. É, é. Esse aí é um exemplo. E o outro que ficou emblemático é esse da Ruby Bridges, que virou um símbolo, né? Então vai ser uma menininha indo pra escola com os caras com os marshals. É, tipo um agente federal indo levar ela pra escola. Cara, então assim... É, meio bizarro isso aí, mas enfim... É, esse é o debate lá que tá acontecendo agora e o Chad O. Jackson é um cara que tá... Esse cara é legal. Tocando esse barco. Cara, eu vi curtida num post dele do Killer Mike, que é um rapper, que aliás, fez um discasso. Não sei se você já ouviu, vou te passar depois. Fez um baita de um disco ano passado. Que ele é um rapper, ele é um ativista. Ele... Fez um debate, uns anos atrás, acho que faz um pouco antes da primeira decisão do Trump, eu acho. Cara, um debate que era ele, o T.I., que é um outro rapper, né? Controverso, tal lá. Com a Candace Owens. Cara, um debate aberto, assim, num palco cheio de gente, uma rádio que promoveu, assim. E eles lá, cara, trocando ideia. Peito aberto. O Killer Mike foi num... Num programa da revista Fortune. Ele falando, eu sou... Ele é um apoiador do Bernie Sanders. Mas que não é anticapitalista. Tem um documentário dele na Netflix que chama... Oi, meu Deus. Até baixei a imagem desse documentário. Cara, que é muito interessante. Que ele pega um pessoal negro lá dos Estados Unidos. Aqui, ó. Trigger Warning é o nome do documentário. E ele oferece soluções pra comunidades... Por exemplo, ele pega os Bloods and Crips. Que são duas gangues das mais perigosas dos Estados Unidos. E fala pra esses caras... Cara, mas por que vocês não se juntam pra fazer alguma coisa que presta e tal? Aí ele fala... Pô, vocês têm uma mania de produzir um refrigerante aqui, meio artesanal? Por que vocês não fazem... Vocês dois produzindo e fazem uma competição por produção e venda e tal? Cara, botou os caras pra fazer refrigerante, produzir, ganhar dinheiro. Cara, umas soluções loucas que ele vem com esse documentário. Muito legal. Então, o Killer Mike... Ele é um cara que fez um... Eu até escrevi sobre ele na Gazeta. Ele escreveu... Ele fez um discurso sobre liberdade de expressão. Defendendo a liberdade de expressão. Ele falou assim, ó. Eu defendo a liberdade de expressão que tem que ser aquela que... Eu quero entrar no lugar e saber quem é meu inimigo. Então, ele é... Criticar também a esquerda por causa disso. Porque defende ideias que não são propriedades de esquerda. Mas, enfim, ele se considera um cara progressista, apoiador do Sanders e tal. Mas ele curtiu um post do Shadow Jackson. Doido isso. Doido, sabe? Ele acompanha e tal. Então, eu tô sempre de olho no Killer Mike. Ele é um cara muito interessante. Dentro do contexto de um rapper americano. Defendeu a liberdade de expressão. Inclusive, falando sobre a perseguição que o grupo 2 Live Crew sofreu. Eles tomaram o processo do Estado por causa das letras do rap deles. E os caras encararam, se defenderam do Estado e tal. Então, tem um livro que se chama Rap on Trial. Que o Killer Mike é o prefaciador e tal. Que os caras estão discutindo esse papo da liberdade de expressão no hip hop. Então, assim, se você reduz a liberdade de expressão, os primeiros a sofrer vão ser essas pessoas. Sim. Os que têm menos acesso. Sim. Então, o rap e as coisas que são ligadas a esse universo vão perder. Sim. Mas é isso. Então, o rap e as coisas que são ligadas a esse universo vão perder. Então, o rap e as coisas que são ligadas a esse universo vão perder. Então, o rap e as coisas que são ligadas a esse universo vão perder.